Não suportarei, não suportarei tamanha franca. A gente passa horas no meio dessa confusão e ainda tem que se concentrar. Já pensou fazer isso com dor de cabeça? Ainda bem que existe anador comprimidos. Trago sempre comigo. Anador comprimidos acaba com a dor de cabeça no mesmo estado. Dor de cabeça não tem hora, por isso tenha sempre a mão anador comprimidos. Germão, você sabe há quantos anos a gente toma anador? Você não vai entregar a minha idade? Que...